Você sabe o que é a creatina? Hoje nós vamos tirar várias dúvidas que os nossos clientes nos enviam. Vamos lá? A creatina é um aminoácido formado a partir da glicina, metionina e arginina. Você encontra a creatina em produtos de origem animal ou através da suplementação. Esse é o principal mito e dúvida dos nossos clientes. E não, a creatina não dá pedra no rim e não causa lesões na função renal. Na dose recomendada, ela é extremamente segura para todos os indivíduos saudáveis. De 3 a 5 gramas por dia. Não, a creatina não é um esteroide anabolizante. Ela é muito indicada para potência e força, mas não é um anabolizante. A creatina não tem faixa etária para consumo. Lembrando que a gente sempre pede para que você procure um profissional nutricionista ou médico. Por não ser um esteroide, não aumenta a testosterona. É um dos suplementos mais consumidos e mais estudados do mundo. A creatina pode ser utilizada por todos os esportes. Hoje, é o recurso ergogênico mais utilizado pelos atletas. Portanto, você vai ter um bom resultado na parte de potência e força muscular. Não, a creatina não precisa ser ciclada. Você pode estar utilizando todos os dias, não somente em dias de treinos. Porém, a dose recomendada é que deve ser analisada. Todos os dias, você pode consumir de 3 a 5 gramas. Lembrando, procure sempre um profissional nutricionista ou médico para que ele analise a sua dieta durante o dia e a quantidade necessária. Quando fazemos saturação, é diferente. Então, o nutricionista ou o seu médico irá calcular em dias e gramas. Por exemplo, de 5 a 7 dias, média de 20 a 30 gramas por dia. 3 a 5 dias, 10 a 15 gramas. E assim por diante. Dependendo muito do seu perfil, do seu esporte, da sua dieta. Lembrando, sempre individualidade bioquímica. Podem e é muito utilizada. A creatina é muito recomendada para idosos, principalmente na parte de sarcopenia. Pois eles têm uma perda e massa muscular muito forte. Portanto, eles podem ser muito beneficiados com essa utilização da suplementação da creatina. A creatina também é muito utilizada em doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Entre outras doenças, como depressão, diabetes e doenças cardiovasculares. Então, você pode estar utilizando a creatina para diversos benefícios. Todos os públicos podem se beneficiar com a creatina. Não somente os atletas, adultos em geral, mas também os idosos, como já foi falado. Além disso, veganos e vegetarianos podem fazer uso da creatina. A nossa creatina, ela é tradicional, mono-hidratada e vegana. Espero ter sonado todas as dúvidas e confira no nosso site todas as nossas opções.